Oi bebês, tudo bom com vocês? Nossa, mas que saudade que eu tava de gravar Eu estou exatamente há uma semana sem ficar aqui na frente das câmaras Os vídeos que foram ao ar essa semana, todos eles foram pré-gravados Mas eu estou aqui, estou de volta, né? Não vai ter vídeo de maquiagem ainda Porque eu ainda estou, assim, lidando com problemas dermatológicos Mas vai ter vídeo de cumprinhas sim E gente, pensa numa pessoa que se passou nesse mês de junho Se passou completamente Se tem uma família passada nas cumprinhas esse mês Foi a minha família Todo dia a gente tem visita do correio aqui Aí um dia que não tem, a gente fica até assim Meu Deus, nem correiozinho hoje E gente, é de tudo É de comida, é de vinho, é de coisa de cozinha É de maquiagem, é de livro Enfim, hoje as cumprinhas vão ser Que eu vou mostrar de cabelo Que eu também me passei com coisa de cabelo E maquiagens, claro, muitas maquiagens Muitas maquiagens aqui E vai ser um vídeo desse acumuladão, tá? Eu vou tentar mostrar primeiro as coisas que eu nunca mostrei aqui no YouTube Que nunca apareceram aqui E mais pro final, é... Vou mostrar algumas coisas que já tiveram até vídeo, tá? Mas que eu adiantei o vídeo antes de mostrar nas cumprinhas Eu vou avisar quando esse ponto chegar Que aí quem achar repetitivo, quem já viu, assistiu o vídeo É só fechar o vídeo, tá? Não precisa negativar Mas eu gosto de mostrar os vídeos de comprinhas Porque nem todo mundo assiste todos os vídeos aqui no canal E às vezes aparece uma coisa que interessa a pessoa E a pessoa pensa Hum, eu tô interessada nisso Eu vou assistir o vídeo que a Ludi já postou Eu vou assistir a resenha Vou começar com o cabelo Porque eu acho que é mais rápido, né? Porque tem menos coisas Eu vou começar com a primeira compra Que foi do Night Espada Truth Que, gente, essa Truth é uma marca maravilhosa Quem não conhece, precisa conhecer Eu já mostrei o uso obrigatório aqui Eu já mostrei a Net Mask Ela apareceu no vídeo de favoritos do mês passado Que é uma máscara que, gente, ela é muito demais Ela parece um monte de teia de aranha Um chiclete derretido Assim, quando você aplica o sensorial dela É super diferente E eu comprei agora por último, né? E já usei o Night Espada Truth Que é muito bom, gente Ele é um serumzinho, assim Que você aplica no cabelo O cabelo fica com as pontas maravilhosas Eu acho que vale muito a pena Não é uma marca tão cara quanto o Vela e Kerastase Mas é uma marca, assim, muito competente De reestoque Eu comprei o shampoo da Vichy Anti-Oleosidade na época Que tava com desconto Gente, eu não vivo mais sem esse shampoo Porque a raiz do meu cabelo é muito oleosa Ainda mais que a raiz tá preta Assim, né? Tá escura Tá o meu cabelo verdadeiro E o meu cabelo verdadeiro é muito oleoso Muito mesmo Dá pra ver a diferença na questão do brilho do cabelo Se eu deixasse meu cabelo preto crescer Ele ia ser super brilhoso, assim Super, sabe? Que é um cabelo mais grosso Aí quando começa a vir a descolaração Ele vai ficando mais fino, né? Mais seco E esse shampoo aqui me salva Porque eu tenho que lavar o cabelo todo dia Por causa da raiz oleosa Eu não consigo ficar um dia sem lavar o cabelo Porque fica feio, sabe? Fica aquela sensação meio pegajosa Então esse shampoo aqui da Vichy É o melhor que tem É o único que eu consigo Ficar assim Lavar um dia sim, um dia não Pelo menos Então eu gosto muito desse shampoo É um shampoo que é caro Ele na farmácia quando você vai comprar É quase R$90 Mas tava numa promoção da época Tava saindo por R$60 e poucos Então eu achei que valeu a pena E também de reestoque Eu comprei o óleo da Vela Que, gente, esse óleo Ele é perfeito Ele é o melhor óleo, assim Capilar Tá? Ele é o da linha Oil Reflections Que, aliás, essa linha é perfeita Vocês sabem que eu tô sempre falando Lá no Instagram Mencionando aqui A máscara é muito boa O shampoo é muito bom dessa linha Mas o óleo, gente Não dá pra viver sem Eu gosto muito daquele óleo também Da OGX Beauty Quando eu uso ele liso Eu gosto mais da Vela Quando eu quero dar, assim, um efeito meio Babyliss desconstruído Ativar a ondulação do meu cabelo Eu uso da OGX Beauty, né? Que é o Coconut Milk Que eu já falei aqui várias vezes Tem um vídeo aqui no canal De favoritos de cabelo Que eu falo, assim, muita coisa de cabelo Que eu gosto E na Beleza na Web Eu comprei o Sebastian Penetrate Que é um produto que eu já usei uma vez no salão Você aplica, tipo, uma máscara, né? Que penetra bastante no cabelo Você aplica o shampoo e aplica ele Mas o meu cabineiro indicou pra eu aplicar Antes de secar Porque eu acho que o calor Dá uma ativada mais ainda no efeito dele Então eu gostei muito desse produto Eu gostei tanto que eu falei Vou comprar pra trazer pra vida, né? Tô cada vez mais, assim, me importando E trazer, né? Esses produtos um pouco mais profissionais Pra minha rotina Que antigamente eu usava Qualquer shampoo que tinha no banheiro Qualquer Pantene Qualquer L'Oreal da vida, né? E achava que o cabelo tinha que ficar maravilhoso E não é assim, né? Cabelo também é muito investimento Eu comprei também esse aqui da Sebastian também Que eu acho que a Sebastian, na verdade, é da Vela E eu gosto muito dos produtos da Vela Eu acho que Vela pisa em Kerastase Eu gosto da Kerastase Mas eu tenho menos coisas da Kerastase Eu acho que a Kerastase Ela é muito, sabe? Super estimada Eu acho que a Vela Ela não é tão cara E tem coisas, assim, que são muito boas Esse produto aqui é o Poach Online, né? Eu sigo o cabeleireiro Lotufo Que ele é lá de Niterói, gente Ele faz cada cabelo maravilhoso Várias famosas fazem o cabelo com ele Ele tava indicando esse produto aqui Pra quem, como eu, tem esses baby hairs Que, na verdade, os meus, gente Às vezes ficam igual uns chifrinhos, assim, na cabeça Você aplica ele no cabelo molhado, tá? Aí ele vai tratar o cabelo E, ao mesmo tempo, ele vai ajudar A ficar com esse aspecto mais liso Mais alinhado, né? Então você vai aplicar Vai pegar escova Vai fazer, assim, bem no boi, lambeu no cabelo E quando secar, o cabelo seca, assim, bem mais liso Sem você precisar fazer escova nem nada Seca naturalmente, sabe? Mais liso Foi uma dica que, na verdade, a minha amiga Derliane, do Capsaba Colorida Me passou, né? Pra eu tentar dar uma minimizada Em fazer chapinha e essas coisas, assim, no cabelo E eu ainda não usei Mas eu tô muito animada com esse produto É o Poach Online, da Sebastian Aí eu acabei ganhando também um shampoo Da mesma linha do produto Penetrate E eu conto pra vocês, né? O que eu for achando deles aí Nos vídeos de favoritos e tudo mais Se vocês quiserem que eu faça um vídeo resumidão aí De cabelo, dos meus top favoritos Eu posso fazer também E agora eu vou mostrar algumas makes recentes, né? Quem acompanhou a minha live lá no Instagram Já sabe o que vem por aí Mas primeiro eu vou mostrar uma coisa Que eu não mostrei ainda É que são umas comprinhas na Cifra Sale Que teve na semana retrasada, se eu não me engano Eu aproveitei pra comprar a base da Chiseido, gente Na minha provável cor Na verdade, não era a cor que eu queria ainda Porque a cor que eu queria não veio mesmo Que era 260 Aí eu fiquei entre pegar a 320 Que era um tom acima da cor que eu já tinha experimentado A 310 Que chegou, mas já esgotou E aí eu fiquei pensando Se eu não pegaria 240 Se ela ficaria muito clara Mas como ela tem uma tecnologia De sincronizar um pouco a cor Por isso que ela se chama Synchro Skin Tanto com a questão da cor Quanto a questão De se adaptar um pouco A sua pele Se ela for mais seca Ou se ela for mais oleosa Tem explicando isso na resenha Eu aproveitei a promoção E peguei a 240 Resolvi arriscar E ela chegou Está aqui Vocês sabem que tem resenha aqui no canal A resenha que eu fiz foi com uma amostra Que eu ganhei de uma amiga muito generosa Mas agora abemos Porque eu não podia ficar sem essa base Que eu gostei muito mesmo dessa base Das bases que vende aqui no Brasil É uma das minhas favoritas Junto com a Born Sway E com a Idol Ultra da Lancome Acabei pegando essa daqui pra testar Porque vocês pediram muito Que é a da Givenchy Na verdade ele é um Balmy É um Tint Balmy Então promete ser assim Uma base um pouco mais levinha E é tudo que eu tenho amado no momento Então em breve aí teremos Vídeo testando makes Resenha com duração Comentem aqui embaixo Se vocês querem vídeo assim O que vocês comentarem Eu vou dando prioridade Eu gosto de usar esse vídeo de comprinhas Pra isso Conforme as pessoas vão pedindo O que mais tiver pedido Estou priorizando os vídeos Então eu lembro que Eu coloquei a base da Kat Von D E o Balmy Ficou uma disputa Muito apertadinha A KVD Vegan ganhou Eu comprei a base Fiz vídeo aqui pra vocês Mas aí Eu fiquei pensando Poxa, as meninas também queriam muito Resenha Desse produto da Givenchy novo Aí eu aproveitei a sale E comprei Saiu com um preço muito bom Saiu por 140 e poucos reais Foi um achado Adquiri também Essa paleta da Nars Que Gente Ela é muito bonita Vocês sabem que eu não amo muito Nars Eu falo isso sempre Mas as minhas seguidoras Ficam Luiz Dá uma chance pra Nars A Nars agora melhorou As embalagens estão melhores A fórmula também está melhor E essa aqui só eu dando uma chance A embalagem é totalmente maravilhosa Mas gente Pra ser muito sincera com vocês Eu achei os blushes um pouco sem graça Viu? Ela na verdade são 3 blushes aqui E 3 iluminadores Não sei né Vamos ver Eu ainda estou pensando aqui Analisando se eu fico Se eu devolvo essa paleta Porque eu não usei Só que gente Eu achei muito sem graça as flores Muito sem graça Parece ser claras também Apesar de eu gostar muito de blush nude Eu na verdade quis ela Justamente por isso Que eu estou curtindo muito Um blush mais nudinho Não sei Eu não achei que tem muita emoção Essa paleta não Eu esperava um blush um pouco mais rosa Eu esperava que esse blush aqui Fosse um pouco mais rosa Do que ele realmente é Até pra combinar com a embalagem Que é maravilhosa Dá vontade de ficar só com a embalagem Mas ainda estou refletindo Se você tem essa paleta e ama Comenta aqui embaixo Que aí de repente né Eu posso mudar de ideia Também aproveitei pra adquirir Um batom da MAC Só que esse gente Ele é edição limitada Mas ele não tem embalagem especial E eu sei que vocês estão pensando Lude Eu não acredito que você ainda tem coragem De comprar batom da MAC Tendo tantos batons da MAC Eu sei Inclusive estou devendo Vídeo de coleção de batom Da MAC Com os meus favoritos e tal Porque eu continuo amando muito Os batons da MAC Gente Muito mesmo Mas é isso aí Porque eu continuo amando muito Eu continuo comprando ainda Os batons da MAC Esse é um nude Que o meu honey love Ele terminou É um dos batons nudes Assim favoritos E eu lembrei muito dele Quando eu vi essa cor Ele é da coleção Stripped Que na verdade é uma coleção Que são só batons nudes Ele é o love you back E ele ficou esgotado Um tempão E no dia da promoção Ele voltou Eu ficava acompanhando ele Sabe O retorno dele Foi assim Bom não posso Desperdiçar essa chance E gente Os nudes da MAC Nunca são demais Eu uso muito Muito São os batons Assim que eu mais uso No meu dia a dia Junto com o da Charlotte Né Os nudes da Charlotte Junto com os nudes Da Nude Sticks Que eu vou mostrar Esse kitinho maravilhoso Dessa última comprinha Com a Luciana Né A lojinha comprando com look Eu sempre indico pra vocês Lá nos Estados Unidos Tá no verão Então tem várias Assim maquiagens Inspiradas no verão Que tão muito bonitas Né Que eu acho que é a cara Da gente aqui do Brasil Esse kit ele vem Um blush No tamanho original Vocês sabem que eu Venero os blushes Da Nude Sticks São os meus blushes Favoritos Da minha coleção inteira Questão de acabamento No rosto Questão de durabilidade Eles são os meus Melhores cremosos Olha Esse aqui é nessa cor Maravilhosa Eu vou deixar suates Aqui tá É a cor Beach Baby Gente Não tem assim Nome mais propício Que é muito praia Esse blush aqui O outro blush Que eu tenho da Nude Sticks Ele é um pouco mais frio Ele é na cor Naughty and Spicy Ele é um rosa queimado Sabe Mas é bem bonito também Esse aqui Ele vai mais pro Terracota Que é uma cor de blush Que eu não tenho muito Sabe E eu acho muito bonito E esse kit Vem essa paleta Da Nude Sticks Sim É paleta Mas a Nude Sticks Eu não sei se vocês conhecem Eu já fiz vídeo aqui Apresentando a marca Pra vocês É uma marca Que ela é toda Em produtos cremosos Produtos em bastão Então as sombras deles Não são assim Aquelas sombras convencionais As sombras são Em lápis E gente É uma facilidade De aplicação Absurda Essa daqui É na cor Sunrise Star Que é uma cor Assim Tá vendo É o que eu tô usando Na pálpebra hoje Dura muito Dura muito Dura muito É um tomzinho de pêssego Aí tem um marronzinho Assim né Que ele é maravilhoso Deixa um gradiente Super perfeito Aí tem um tomzinho Mais nude Aí tem dois batons Né Que são maravilhosos Inclusive eu tô usando um hoje Que ele é o Baby É esse batom aqui Ó Tá vendo Ele é nessa fórmula Que ele é tipo um gel Meio balme Muito gostosinho Nos lábios Os batons da marca Duram muito Duram muito Duram muito Especialmente Os da linha mate Então vieram essas duas cores De batons Um mais clarinho E um mais escurinho Mas eles não são assim Acabamento mate Pigmentado Sabe Eles ficam um pouco Mais translúcidos Assim Que é um acabamento Que eu tenho gostado muito E gente Essa sombra aqui Que foi um dos motivos Né Dessa aquisição Porque esse azul É muito babado Olha a maciez Desse produto E olha esse azul Ele é um azul Muito intenso Ele tem um pouco De brilho Sabe São muito macios Os produtos Dura muito bem Você pode esfumar Até com o dedo Pra você que viaja muito Que gosta de produto Prático Os produtos Na Nostick São incríveis E são muito Multifuncionais Você pode usar Os batons Como blush Os blushes Como batons Teve uma vez Que eu fiz um look Totalmente Com um blush Desses O meu outro blush Eu passei no olho Passei na boca Passei na bochecha Ficou uma coisa Monocromática linda Então assim Eu não tenho palavras Enquanto eu indico Pra vocês A Nostick Eles sempre vêm Todos os produtos Vêm nesse estojinho E os estojinhos Eles sempre acompanham O apontador Porque a marca Não são retratos Porque eles são Mais jumbinho Mas gente O estojinho É uma graça Você pode deixar No estojo Que tem um espelho Você pode usar O estojinho Depois pra guardar Na sua bolsa Ou guardar Alguma outra coisinha São uma gracinha Eu tenho vários Estoginhos desses Porque todos os produtos Vêm nos estojos E fora a Necessaire Que também é muito fofa Eu vou tirar Esse cardzinho aqui Que mostra as cores E olha A Necessaire é muito lindinha E muito veranesca Também Olha o sorte do blush Gente Que coisa mais linda E dos outros produtos Também Esse mais nudinho Beijinho Dá pra usar também Na linha d'água A marca sempre tem Uns kits muito interessantes Que eu gosto muito De explorar Porque eu acabo descobrindo Assim produtos maravilhosos O blush Eu já tenho certeza Absoluta Que eu vou amar demais Também nessa vibe cremosa Que eu não mostrei ainda Um blushinho da Fenty Gente Esses blushes Estão maior sucesso Lá nos Estados Unidos Tanto os blushes Quanto o contorno É um produto De contornar E de bronzear cremoso Eu adquiri o blush Gente Esses blushes Esgotaram tão rápido Na Lucila Ela trouxe várias cores Esgotaram assim Muito rapidinho Esse aqui É na cor Coolberry Gente Ele é muito mini Tá Ele é mini Mas ele é muito pigmentado Também Você precisa de só um pouquinho Olha essa cor Que diferente É uma cor meio Amexinha Sabe Meio uvinha E eu tô doida Pra usar aqui Em vídeo Com vocês Também de novidade Também lá da Lu A máscara nova Da Huda Beauty A Legit Lashes Que tá todo mundo Comentando também Sobre essa máscara Ela é uma máscara dupla Ela de um lado É pra você fazer As duas camadas Ela tem esse lado aqui Que alonga mais E tem o outro lado aqui Que é mais volume Tem escrito aqui Tá Ó Que é mais volume Também Iremos testar juntos Né Eu achei a embalagem Bem bonita Assim Bem clássica Sabe Bem no estilo Da linha da Ruda Preta Né Achei muito coesa Né Com as embalagens Da linha dela Mesmo De makes Eu vou mostrar Eu vou mostrar um batom Da Charlotte Gente Que ele é maravilhoso Ele é o Scarlet Spell É um vermelho Que ele já foi lançado Tem um tampinho E ele é edição limitada Ele não vai ficar Na linha permanente E olha como A bala dele É linda E como é um vermelho Riquíssimo Sabe aqueles vermelhos Assim Bem valentino Ele fica bem assim Essa bala É muito linda Dá muita pena De usar Inclusive a Charlotte Ela lançou recentemente Uma linha Que ela chama De Bridal Lipsticks Que é um São batons assim Mais no estilo noivinha Sabe São três cores Tem a cor Wedding Bells Que é um nudezinho Mais rosado Tem a Miss Kisses Miss Kisses Que é um nude Mais amarronzado Tem o First Dance Que é um vermelho Assim um pouco mais Rosado Mais cereja Sabe Todos tem Essas boquinhas Na bala São muito lindos Também tinha lá na Lu Esses Bridal's Dessa linha Love Filter Mas esse Scarlet Spell Gente Ele é maravilhoso Foi edição limitada Eu acho que já esgotou Também lá Porque gente Tudo da Charlotte Ela traz Charlotte Impressionante Toda semana E as coisas esgotam Muito rápido Todo mundo quer Charlotte Tilbury Porque os produtos São muito bons E é realmente Um caminho sem volta Falando em Charlotte Esse vocês já viram Em ação Que é um bronzer Da Charlotte Vou aproveitar esse vídeo Para dizer que eu estou Apaixonada Nesse produto Eu com a maior segurança Digo que é um dos melhores Produtos da marca Ele Além de ter essa embalagem Que ela é suntuosa Ele esfuma muito bem Na pele Ele fica muito natural A textura é realmente Diferenciada De qualquer bronzer Que eu tenho Só vocês vendo Assim a aplicação dele O quanto fica suave Parece que você passou Tipo um face tune Em forma de bronzer Na pele Ele é muito Muito bom Esse produto O meu é na cor Medium Lá nesse vídeo Testando Mix tem Comparação dele Com o Marc Jacobs É um tom que ficou Assim perfeito Com o meu tom de pele Mas eu acho que se você for Um pouco mais morena Que eu Você vai ter que ser A cor tem Que é a cor Assim um pouco mais bronzeada E falando assim Em maquiagens Assim um pouco mais chiques Já que a gente está falando De Charles de Tilbury Gente Prestem atenção Nesse kit Tom For Também Lá da lojinha Comprando com Lu Que ela está trazendo Tom For agora Ela vai trazer Gucci Que a Gucci Está com um pó Muito maravilhoso Que assim está esgotado Em todos os lugares Estados Unidos A Gucci está com bronzer Ela vai trazer Dolce Gabbana também Na verdade Essa marca aqui Do Tom For Eu não prestava atenção Honestamente Não prestava atenção Achava que os quartetos Eram coisa de tia De vó Né Uma coisa assim Meio que Ah não vou usar isso Pra que que eu vou usar isso Se eu tenho Anastasia Beverly Hills Só que aí Existia um batom Eu que sigo muitos maquiadores Desses que fazem muito Tapete vermelho Que fazem muito desfile Né Backstage Fazem muita revista Né Editorial de revista Esse batom aqui O Fucking Fabulous Ele Era um dos mais É o vermelho assim Mais icônico Assim entre os maquiadores Quando esse batom aqui Apareceu numa revista Eu não lembro se foi a Vogue Eu não sei qual revista Eu fiquei alucinada Porque ele tem Essa proposta De ser o melhor vermelho De se adaptar A cor da pessoa Né Ele é um vermelho Que cabe Tanto pra branquinhas Quanto Né Pra peles um pouco Mais morenas Que aí ele vai ficar Um pouco mais aberto É um vermelho cereja Lindíssimo E ele não é mate E eu assim Tinha essa coisa De Ai batom vermelho Que não é mate Fico coringa Não vou gostar Mas gente É impressionante O quanto ele não fica borroquento O quanto ele não sai muito pra fora Aqui do limite Eu gostei muito Eu fiquei muito apaixonada por esse batom De verdade Ele foi uma edição limitada Ele foi lançado junto com um perfume Se eu não me engano Com uma fragrância Né E depois disso Eu comecei a prestar Muita atenção em Tom Ford Eu comecei a seguir Umas americanas Que falam muito de Tom Ford Que é a Mel Thompson E a Michelle Young E aí eu comecei a ser fraca E falar Gente Tom Ford é tudo Não são todos os quartetos deles Que são bons Assim como o da Charlotte Tá Mas esse aqui Eu pesquisei bastante Olha E esse kit aqui Que maravilhoso Gente Primeiro que essa caixa É um absurdo É um abuso Né Aí vem dois mini batons E mais o quarteto Eu também tô muito interessada Agora no produto De contorno Sabe Que é um lado contorno E outro lado iluminador Gente Essas maquiagens mais chiques Elas são realmente Um caminho sem volta Olha a riqueza Né Isso aqui é muito milionário Gente Olha isso aqui Aí você abre É esse quarteto E o que me chamou mais atenção Pra esse quarteto Foi essa sombrinha rosa Essa sombrinha rosa Ela parece inocente Né Uma sombrinha rosa Bem sandy Né Bem virgildade A Tom Ford Ela vem com esses pincéis Gente Que eu não entendo Né Porque Quem que usa esses pincéis É muito vó realmente Né Esses pincéis Mas todas essas marcas Assim tipo Dior Chanel Nas paletas Tem esses aplicadores Que eu não entendo Mas Olha essa sombra rosinha Gente Ela é texturizadinha Sabe Eu fiquei apaixonada Por ela É realmente Né Assim Um luxo Quando eu falo Sobre esse quad Ser maravilhoso Gente Essa sombra aqui Ao vivo A câmera não está fazendo Nenhuma mínima justiça Essa sombra rosinha Olha Ela é muito bela Olha E os batons Gente Eles são As cores são perfeitas Eu tenho duas cores aqui Que é o Paper Doll E a Autoerotic Gente As cores Que cores Estou muito empolgada Gente Os batons da Tom Ford Eles são muito bons Ó Essa cor aqui É a Autoerotic Que Ele é um nude Mais neutro Tá vendo E tem essa cor aqui Que é um nude Um pouco mais rosado Olha Que cores Mais lindas Sério Eu estou muito apaixonada Muito mesmo E Tom Ford Gente Os batons Eles tem aqui na Cefra do Brasil São bem caros Mas se você gostou muito De uma cor Vocês conseguem comprar Eles aqui na Cefra Mas os mini Gente Que chuchus Vocês sabem que eu amo Os batons minis da Pathy Eu tenho aqui Coleção E agora eu tenho O mini da Tom Ford Para chamar de meu E é bem pequenininho Assim também Bem o estilo da Pathy Mas muito bafo Esse kit Né Brasil Muito bafo Gente Esse compacto Da Tom Ford Aqui eu não tenho palavras É muito Muito É muito Garbo e elegância Para uma pessoa Sério Estou muito apaixonada Esse kit Quando chegou Assim Fuscou As maquiagens Foi Tipo quando chegou As Pathy McGrath Vocês imaginam O meu estado de choque Quando chegaram As Divine Rose Essa dupla Vou mostrar Claro Aqui Para quem não viu Os vídeos Ainda tem vídeo De swatch Vai ter vídeo Com maquiagem Com elas Mas olha Muito Muito Perfeitos Para quem não sabe A Pathy McGrath Ela lançou a Divine Rose Número 1 Que foi muito sucesso Na embalagem preta Icônica Black piano Dela de sempre E quando ela lançou E quando ela lançou a 2 Ela resolveu Mudar a roupinha Da 1 Numa edição limitada Que na verdade Já esgotou Essas rosas Por hora Elas não existem Né Mas Mas olha só Essa é a Divine Rose Número 1 Que ela é super neutra Ela é super neutra Ela é perfeita Ela é um cristal Essa paleta Aqui E temos a Divine Rose Número 2 Que é essa paleta Também Que Gente Não tenho palavras Parece uma barra Rosé Assim Bem maciça Sabe E por dentro São essas cores Né Então Eu tenho até medo De segurar as duas juntas Gente Porque É É quase o PIB Do Brasil Aqui Olha gente Que lindas Você é Time Divine 1 Time Divine 2 Lá Nos Swats Eu faço essas perguntas E olha Ficou bem dividido Viu Tem muita gente Que gostou mais da 1 Por ser mais neutrinha Ou mais da 2 Por ser mais escalofobia Bética Né Mas quem não assistiu Vale a pena assistir esse vídeo Primeiramente Agora você só pode comprar A Divine Rose 1 E a 2 Na case preta Que também não é nada decepcionante Essas duas últimas semanas Né Na sexta-feira O recebimento Dessa Pat McGrath Né Das duas Juntas E agora Esse aqui te dá tão forte Ó Meu coraçãozinho Ele ficou Quentinho Porém abalado Viu E agora gente O produto mais Bafônico Desse vídeo Eu fiquei Estatalada Quando chegou Primeiro que a caixa Chegou enorme Só a lojinha da Luciana Mesmo Pra fazer essas importações Malucas Que eu peço pra ela Vou mostrar pra vocês E é gente Nada menos que uma geladeirinha Que eu vou usar Pra guardar os meus skincares Né Essa daqui não é uma geladeira de skincare É uma geladeirinha dessa Dos Estados Unidos Né Que você pode guardar A latinha no seu quarto Né Uma coquinha Né Por que não Né Uns bons vinhos Que hoje em dia Além da meia garrafa Tem as latinhas de vinho Que super Né Comportam E olha Eu vou tirar da caixa aqui E olha que lindeza Ela é meio vintage Sabe Ela tem essa alcinha E olha gente Que maravilhosinha Sabe Aí você abre Aqui do lado Ó E aqui você Vê que ela tem Espaço pra caramba Dá muito creme Aqui dentro Não dá Olha Eu vou colocar As minhas águas termais Aqui dentro Porque eu gosto Especialmente no verão Eu já tenho esse costume De colocar na geladeira Pra deixar a pele Assim bem fresquinha A água de beleza Da calda ali Fica uma delícia Né A água dermatológica Da Profuse Que eu gosto muito Gosto também de guardar Na geladeira As máscaras Tipo Cheat mask Assim Fica aquela sensação Fresquinha Gostosa Né Tanto máscara de potinho Quanto as cheat masks Né E os produtinhos Assim Que você quer Conservar melhor Essa ideia Ela vem da gringa Né Eu já vi várias americanas Várias gringas Fazendo isso Guardando nas geladeirinhas Tanto é que Hoje em dia tem geladeira Até própria Eles chamam de Skincare Freed Que é geladeira De cremes mesmo As pessoas guardam os cremes Mas nada impede Você guardar os cremes Também colocar uma coquinha Ali dentro Não é mesmo Para os momentos de emergência Colocar um chazinho Colocar uma garrafinha de água À noite Então ela vai ficar Ali no meu criadinho Mudo Eu estou apaixonada Por ela Gente É muito Muito linda E eu gostei muito Dessa vintage Eu achei ela muito charmosa É dessa marca Frigidaire Tá E ela Na verdade Se você for guardar Latinha Ela cabe seis latas Né Ela tem quatro litros Então cabe Bastante coisa Eu estou muito apaixonada Pela minha geladeirinha Conta aqui embaixo O que vocês acharam dela Porque olha Foi simplesmente Um surto Só a dona Luciana mesmo Para embarcar Nessas loucuras Aproveitando que eu falei Da Luciana Eu vou deixar todos os contatos Da lojinha dela Aqui embaixo Vocês sabem que no site A pronta entrega Eu tenho cupom de desconto Ela é uma amiga muito querida Eu gosto muito de exaltar A lojinha dela Porque as coisas chegam Realmente muito rápido De paletas mais novas Também tivemos A da Viseart Que é esse chuchuzinho Que eu vou mostrar para vocês Que apareceu Em algum vídeo Testando makes Aí agora A gente vai começar A ficar mais repetitiva Quem não quiser assistir Pode fechar o vídeo Essa da Viseart Que é a Paris Edit Gente Que a seleção de cores É muito lindinha Sabe Ela é uma paleta Um pouco mais fria Olha Os looks saem Muito classudinhos E a Norvina Volume 4 Gente Que vocês viram Que ela chegou Arrebatando aí Causando na minha coleção Que é essa paleta Com a embalagem linda E com essas cores Que são simplesmente Perfeitas E o primerzinho Da Hourglass Que eu vou mostrar aqui Porque muita gente Fica com dúvida A questão de tamanho Sabe Ele é a versão mini Ele tem 9ml Ou 8.95 Que é tipo Quase 9ml A Luciana está vendendo Por um preço muito bom Gente Esse primer É o primer tudão Ele é o primer Tipo Perfeito Da vida Porque ele Minimiza os poros Ele segura a maquiagem Ele deixa A superfície Assim da pele Muito acetinada Para receber a base É realmente Um primer top Mas ele é realmente Muito caro Então eu acho Que o mini Está valendo Super a pena O mini tem pump Sabe É super direitinho É isso gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse enorme vídeo Acumulado de comprinhas Não esqueçam de comentar Aqui embaixo O que vocês acharam O que vocês mais gostaram Se vocês acharam Um amor Essa geladeira Da Frigidaire O que está também Na listinha de vocês O que vocês andam Comprando por aí Dividam tudo aqui comigo Não esqueçam do meu curtir Um beijo Até o próximo vídeo Tchau